Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005, perguntas entre 40 segundos e um minuto se identificando e de onde você fala, logicamente sempre de locais silenciosos porque ainda continuam chegando áudios aqui sem qualidade, tá ok pessoal? E também muitas perguntas aí pedindo dicas, recomendações, para quem já me acompanha há mais tempo sabe que isso eu não faço, tá ok? Então sempre perguntas aí de conteúdo, dúvidas sobre teorias, dúvidas sobre indicadores, ou seja, investimentos, finanças e economia em geral, tá pessoal? Pedindo dicas de como montar carteira, o que fazer com aquela ação, o que vai acontecer com a ação, aqui não é um fórum adequado, tá ok? Porque eu não sou vidente, se eu soubesse, ficaria bilionário em alguns meses, tá ok pessoal? Então, não sei, não sei se vocês, muitos passam aqui perguntando, eu não sei, tá? Tem canal aí que o pessoal fala que sabe e fica divulgando, mas podem ter certeza que eles também não sabem. Tá ok pessoal? Bom, é um episódio aqui no feriadão, né? Então sem mais delongas aqui, vamos à primeira pergunta. Fala professor, Felipe aqui, a minha dúvida seria mais em relação custo de capital, né? O que tem a gente aí, custo de capital, a gente falando de custo de capital aí próprio, né? Custo de equity. E as metodologias aí, né? Pela que a gente vê aí, é que a mais utilizada é a CAPM, tem muitas críticas, né? Mas acaba sendo a mais utilizada, porém eu queria saber num âmbito de investimentos, num panorama ali de investimentos, a gente aplicar de uma forma mais intuitiva, que seria ali a gente aplicar uma taxa livre de risco, né? Mais um prêmio de risco nesse equity, se seria uma metodologia ruim, tá? Aí na taxa livre de risco me veio à cabeça uma taxa prefixada aí do Tesouro, né? Então seria a LTN de 10 anos, né? Mais aí um prêmio de risco ali de 4% a 6%. Pelo que eu vejo, 6% seria mais conservador, né? Que aí grandes analistas aí, né? Acabam comentando que seria um bom número, né? 6%. Tá legal? Tá muito ruim? O que o senhor acha em relação a essa metodologia aí? No custo de capital próprio para investimento. Valeu, professor. Forte abraço. Bem, Felipe, vamos lá, Felipe. Bom, vocês notaram aí o áudio, Felipe. Tem um barulho atrás aí, o pessoal conversando, é desse tipo de... Mas o senhor ainda deu para entender, né? Tem alguns que vêm um pouco audível, tá ok? Então na próxima vez, sempre em locais silenciosos, como eu sempre aviso. Bom, Felipe, o que eu acho? Eu acho que isso é um chutômetro, sabe o famoso chutômetro? Por que 6% e não 5%? Por que 6% e não 7%? Então o CPM tem várias falhas, né? Na teoria. Inclusive o último vídeo de quarta-feira eu falei bastante sobre isso, porque quando você pega o CPM, o beta, né? O beta ele é baseado na distribuição normal, né? Na curva de distribuição normal. Então tem uma crítica, inclusive, no último vídeo que eu faço a isso. Mas é uma metodologia amplamente usada. A maioria dos analistas usam. E é um método, né? Então você tem ali um método para encontrar o que seria esse prêmio de risco. Novamente, todo mundo no mesmo patamar, CPM, o Capital Asset Price Model, que é o modelo de precificação de ativos. Você parte ali da taxa livre de risco, mais um prêmio de risco, né? O prêmio de risco que o Felipe fala é, o que eu vou ganhar a mais do que a taxa livre de risco? Então, o prêmio de risco do ativo é o beta do ativo, que na realidade é a variância do ativo em relação à variância do mercado. Ou seja, o Ibovespa, o mercado é o Ibovespa, o Ibovespa subiu 1. Então, o quanto essa ação varia em relação a essa variação do mercado. Então, o Ibovespa subiu 1, se a ação subiu 1.2, você vai pegar, obviamente, um histórico, ver qual foi o histórico dessa variância em relação ao mercado e você vai estabelecer um fator ali, se ele é 1 igual ao mercado, se ele é abaixo de 1 ou acima de 1, ele varia mais ou menos que o mercado, tá ok? Isso é uma medida de risco. Como eu disse, o beta tem uma falha teórica, mas... E outra que eu já expliquei aqui, né? No movimento browniano, que é exatamente o random walk, né? O passeio aleatório, mas é um método. É um método amplamente usado. A gente tem que usar esse método, se não fica no chutômetro, 6%, 5%, por quê? Cada ativo tem um risco diferente. Então, você tem que comparar ativos de similares riscos para você fazer o seu investimento. Você vai cobrar mesmo 6% de prêmio de risco de uma empresa sólida, com vantagens competitivas de longo prazo, que já tem um histórico muito saudável, uma empresa, e vai cobrar 6% de uma startup. Não faz sentido, né? Então, cada ativo tem o seu risco e o CAPM veio para que você consiga, via uma metodologia, estimar o que seria esse prêmio de risco. Então, é o beta vezes o prêmio de risco do mercado, que é o retorno de mercado, menos retorno de risco é o prêmio de risco do mercado. Quando você multiplica pelo beta, é o prêmio de risco do ativo. Então, retorno de risco mais o prêmio de risco do ativo, que estabelece aí o retorno esperado dessa ação que você está avaliando, tá? Como eu sempre digo, é bastante intuitivo, né? Você tem a taxa de risco, o que esse ativo vai me pagar mais para eu sair do conforto aqui da taxa de risco e colocar o dinheiro nesse ativo. Então, estabelecer 6% de prêmio não faz o menor sentido, isso é um chute. Se algum analista de mercado falou para você que isso aí, pelo que você falou, né? Há vários analistas que falaram que isso é comum, deveria, né? Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Qual que é o sentido disso? Zero. Você vai investir numa startup e vai cobrar 6% de prêmio. Não faz sentido. Você vai investir numa empresa pequena que tem uma alta variabilidade nos seus retornos, uma empresa não consolidada, uma empresa que tem dificuldades, vai cobrar 6% também? Você vai pegar uma empresa extremamente sólida e vai cobrar 6% também? Não tem sentido, né? Cada ativo desse tem um risco diferente. Então, não faz sentido nenhum. Isso é chute. Segundo, quando você falou da taxa livre de risco, você não usa LTN, tá? Eu já falei aqui, eu costumo fazer o custo de capital da empresa, o custo de capital nominal em dólar e depois eu faço o custo de capital nominal em reais. Como eu faço em dólar, eu utilizo dados do mercado americano e depois eu coloco o prêmio de risco do país, né? Prêmio de risco Brasil. E, obviamente, faço aquela continha, tiro uma inflação de um e coloco a inflação do outro. Quem quiser saber, tem vários vídeos aqui no canal que eu explico isso em detalhes. Então, eu faço o custo de capital assim. Quero fazer o custo de capital nominal já em reais. Então, a taxa de risco, geralmente, você usa no período que você está projetando o fluxo de caixa da empresa, você usa uma NTNB naquele prazo relativo. Então, eu estou projetando cinco anos, uso uma NTNB que vence em cinco anos, tá ok? E o que eu uso no perpétuo? Usa a NTNB mais longa que existe. Então, novamente, não vou entrar no detalhe, mas tem vídeo no canal que eu explico isso. Tá joia? É um pouquinho mais complexo. Por que você usa a NTNB? Aí tem vários argumentos. No curso eu falo isso, tá? Eu não sei se aqui no canal tem nesse nível de detalhe. Mas ali eu falo por que não usar a NTN, por que não usar a LFT, né? Por que não utilizar uma NTNC? Então, tem vários argumentos de todos os títulos disponíveis aqui, por que? Que uma proxy aí mais aproximada para você usar seria a NTNB, tá joia? Então, faz sentido também você usar a NTN como taxa de risco, ok? Dito isso, o CAPM, se você vai usar, assim como todo mundo usa, use da forma correta, tá? Faça os cálculos corretos. Usa a taxa de risco, se for capital nominal em dólar, você vai usar os dados americanos. Se for brasileiro, você vai utilizar da forma que eu falei na NTNB. O prêmio de risco do ativo, você vai ter que achar o beta do ativo, vezes o retorno de mercado, menos o retorno de risco. Você vai achar o prêmio de risco do ativo. Teoria pura. Tem como ajustar isso? Tem pelo beta deslavancado, que é uma metodologia que se chama bottom-up beta. Inclusive, tem um capítulo no meu livro, não sei se é o capítulo ou apêndice, que eu ensino a fazer essa metodologia, que é você trazer esse beta estatístico mais para a realidade, tá? Na realidade, você está trazendo esse beta e considerando a alavancagem financeira da empresa, porque a maioria do impacto no risco da empresa é o risco financeiro. Então, quando você faz pelo bottom-up beta, você traz essa alavancagem para dentro da sua análise, ok? Tudo isso feito e ajustado é perfeito? Não é. Como eu disse no vídeo de quarta-feira, você tem que contar que ali, como você usou a curva de distribuição normal, você está olhando exatamente para aquele sino ali dos 95% das observações ali dos períodos, né? Ou seja, o seu CAPM está todo enviesado, considerando só 95%, que é dois desvios padrões da média, para um lado e para o outro. E o que vai fazer a diferença é o que está na cauda, né? Então, você vai fazer tudo bonitinho, vem um evento inesperado, distorceu toda a avaliação de risco que você fez na empresa. Então, novamente, tem vários vídeos aqui no canal, e isso que eu falei no último, o vídeo de quarta-feira, quem não assistiu, assista, tá? E tem muitos e muitos vídeos no canal que eu falo sobre o CAPM. Então, tem bastante conteúdo aí. Tá ok, Felipe? Essa é a minha recomendação, não fica aí escutando quem dá chute, quem não, aprende a metodologia e faz conforme ela. Novamente, fiz tudo certinho, segui a metodologia, ajustei por esse bottom aberto que eu acabei de falar, fiz tudo bonitinho, tá certinho. É perfeito? Óbvio que não, porque ele tem essa deficiência na teoria, que você considera só dois desvios padrão da média, você só considera 95% das observações, e o que faz realmente a diferença é o que está na cauda, 2,5 para cá, 2,5 para cá. São esses eventos que estão na cauda que vai te tirar do mercado ou vai te deixar rico ou pobre, tá? É o que faz as grandes fortunas ou os grandes prejuízos, tá joia? Então, tendo isso em mente, você vai ter que fazer um outro ajuste de risco, além de ter utilizado toda a metodologia. Ok? Essa seria a minha recomendação, Felipe. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professor Cobori. Como uma empresa calcula o valor do JCP, que é o juros sobre capital próprio, que irá dar ao acionista? O tempo que o acionista tem, as ações nessa empresa influenciam nesse valor? Cordialmente, André de São Paulo. André de São Paulo, vamos lá, André. No tempo, não tem nada. Você comprou a ação hoje, ela vai distribuir juros sobre capital próprio, você tem direito. Atente-se que tem uns detalhes. Tem também bastante vídeo aqui no canal, inclusive no podcast, que eu falo sobre isso. Porque que você comprou a ação hoje, amanhã a empresa distribui dividendos, você recebe o mesmo que o cara que está com a ação há 10 anos. Porque você virou sócio. Um dia antes, você vai receber a mesma coisa. Todos os sócios são tratados iguais. Tá ok? Obviamente, iguais que eu falo. Você tem que olhar as classes de ações que, se a empresa não for do novo mercado, tiver só uma classe de ação, tem alguma diferenciação aí que você tem que se atentar. Mas, a princípio, todo sócio é igual, você vai receber a mesma coisa. Tá ok? Você quer saber como a empresa calcula o valor do juros sobre capital próprio. Vamos lá entender. Tem duas formas da empresa distribuir os proventos dela. Deu lucro, vai distribuir. Ela pode distribuir sobre a forma de dividendos ou sobre a forma de juros sobre capital próprio. Qual que é a diferença? O dividendos, quando ela distribui para você, já está líquido de imposto. A empresa pagou todo o imposto, tirou aquilo lá do lucro líquido e pagou os acionistas. Ou seja, pela lógica, é óbvio que isso está mudando, com essa tendência de se cobrar em cima dos dividendos. Mas, vamos considerar a definição de hoje, vai distribuir o dividendo para você. O acionista não paga o dividendo como pessoa física. Imposto sobre o dividendo como pessoa física porque a empresa já pagou. Ok? E qual que é a diferença do juros sobre capital próprio? Como o próprio nome diz? Juros sobre capital próprio. É como se ela estivesse pagando juros sobre o dinheiro que você colocou na empresa ali. Ou seja, então o próprio nome está dizendo que ela está te pagando juros, não está te pagando dividendos. Esse juros é calculado, obviamente, em cima do lucro. Só que tem um benefício tributário para a empresa. Então, quando a empresa distribui juros sobre capital próprio para você, você, acionista, vai pagar imposto. Vai ficar 15% na fonte, você vai receber líquido desse imposto de renda, que já ficou na fonte. Então, no dividendos, o acionista não paga imposto e no juros sobre capital próprio, o acionista paga imposto. Por que a empresa faz isso? Porque ela tem um benefício. É como eu já falei várias vezes aqui também, quando você pega a DRE, tudo que está lançado ali como despesa financeira, ela abate a base de cálculo do imposto de renda da empresa. Então, tudo que você lançar ali como despesa financeira, tem um benefício fiscal. A empresa vai pagar menos imposto. E o juros sobre capital próprio, como o próprio nome diz, é juros, ele vai também em despesas financeiras. Só que a empresa paga 34%. Obviamente, você vai ter que vir, mas vamos partir do pressuposto que ela está pagando os 25% de imposto de renda e os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, 34%. Quando ela paga juros, ela diminui, ela vai pagar, ela vai ter um benefício fiscal de 34% em cima do que ela distribuiu como juros sobre capital próprio e o acionista vai pagar 15%. É ruim? Para a empresa é ótimo e o acionista, se ele tem a visão de dono da empresa de longo prazo, está sendo muito bom para a empresa. Então, o acionista também, nessa visão, não é ruim. O acionista paga, mas a empresa está sendo beneficiada. Está ok? Ah, se é tão bom assim, porque não distribui 100% de juros sobre capital próprio. Então, a regra que ela tem que seguir, primeiro é calculado, pega o lucro da empresa, o lucro não, pega o patrimônio líquido da empresa, capital social, reserva de capital, ações em tesouraria, lucros e prejuízos acumulados. Sobre essa base, você joga ali a taxa de longo prazo, que antes chamava TJLP, agora é só TLP, se não me engano, já passou de 6%. Ela tem um cálculo lá que é feito pelo BNDES e a taxa de longo prazo, ela tem um cálculo que geralmente é algo em torno dos juros reais, aqueles juros, a Selic, o que ela paga acima da inflação, do IPCA. Então, se não me engano, passou de 6%, que é um absurdo, acho que está chegando até em 7%, para financiar projetos de longo prazo, que para isso que serve a TLP, é um juros muito alto. Mas, voltando ao nosso exemplo, pega o patrimônio líquido da empresa, considerando essas contas, digamos que 100 milhões, aí, sobre os 100 milhões, você pega a TLP e calcula, os 6%, vai dar 6 milhões, esses 6 milhões, ela pode distribuir como juros sobre o cartão próprio, desde que não ultrapasse 50% do lucro, do lucro apurado lá e o lucro acumulado. Está ok? Tem umas regrinhas básicas aí, mas é isso aí. Você falou, tem um tempo que eu acione? Não. Você é acionista, é acionista. Não interessa quanto tempo você é acionista, você vai receber. Está ok? E tem toda essa metodologia que eu falei e os benefícios para a empresa pagar a juros sobre o cartão próprio e, sobre certos pontos de vista, o acionista vai pagar 15% de imposto de renda, mas a empresa está sendo beneficiada. Se ele tem a visão de dono, isso é bom também, porque o dinheiro acaba ficando ali na parte produtiva. A empresa que produz, a empresa que gera emprego, a empresa que cresce, e você sendo o sócio da empresa, ele não vai crescer junto. Ah, mas podia ter vindo para mim sem o... Tá, mas é esse dinheiro. A empresa não teria que ser beneficiada dele. Ok? Então, sobre essa visão aí, é bom para o acionista também que tem essa visão. Vamos aqui, então, a próxima e última pergunta nesse episódio nosso do Feriadão. Bom dia, professor Kobori. Muitos consideram o Will John Cost de ações como um parâmetro de rentabilidade. Eles dividem o valor do dividendo pago no tempo presente pelo preço médio dessas ações que é calculado ponderadamente com base nas várias compras efetuadas ao longo de um tempo passado. Qual a sua opinião sobre essa metodologia? Não seria um erro comparar-se valores monetários referenciados a tempos diferentes entre si? Questiono isso, pois aprende-se na engenharia econômica que para se comparar vários fluxos de caixas diferentes deve-se trazê-los todos a uma mesma data, presente ou futuro para então poder compará-los adequadamente. Admiro-lhe por sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento. Muito obrigado, Jorge Vasconcelos. Você não falou onde você é. Jorge, vamos lá. Botando todo mundo no mesmo ponto que a pergunta foi longa aqui e talvez ela esteja um pouco confusa. Will John Cost YOC Will John Cost é o rendimento sobre o custo. É diferente, não confunda com o dividend yield. Dividend yield é o percentual do valor da ação que a empresa está distribuindo via dividendos. E a dúvida aqui do Jorge é porque que eu pego o dividendo que distribuiu hoje e comparo com o custo que aqui ela está comparando com quanto você pagou na ação. Então você entrou há cinco anos atrás e pagou R$10, aí vai pegar o yield on cost distribuiu R$5 agora de dividendos. Opa, o yield on cost é 50%. Eu paguei R$10, distribuiu R$5. Então está comparando com o seu custo. Isso não tem muita coisa a ver com o valor presente e futuro porque é um método de olhar sobre outro ponto de vista. Ele não está comparando fluxos de caixa diferentes. Ele está comparando o quanto você está recebendo via dividendos comparado a quanto você pagou na ação. E você não pode comparar o yield on cost com o dividend yield. Aí você está comparando coisas diferentes, né? O dividend yield está comparando o que distribuiu dividendos com o preço da ação. Os dois no mesmo tempo. O yield on cost está comparando o que distribuiu dividendos frente ao que você pagou na ação. Tá ok? Então essa dúvida sua sobre esse ponto de vista eu acho que está esclarecida. Tá ok? Agora por que se usa o yield on cost? Que talvez seja a sua dúvida, né? Pô, eu recebi cinco dividendos agora. Estou comparando com o quanto eu paguei há dez anos atrás. na ação? Sim. Exatamente isso, né? Quem usa bastante C para fazer o raciocínio é o Warren Buffett. Se não me engano tem alguns vídeos aqui que eu já falei sobre isso também, tá? Deixa eu ver se eu lembro se o editor lembrar de colocar. É um vídeo, se não me engano, que eu falo do preço da ação importa. Se não tiver aqui no card ou na descrição, se vocês dão uma olhada, pesquisa aí no canal o preço importa. Vai aparecer alguns vídeos, tem um que não é no podcast que eu explico e eu acho não, eu uso o exemplo do Warren Buffett. Se não me engano ele compara esse yield on cost da Coca-Cola. O que o vídeo é o preço importa? Porque ele fala exatamente isso, né? É diferente eu pagar dez reais ou o caso dele, eu pagar dez dólares numa ação e depois ficar recebendo os dividendos do que eu pagar vinte na mesma ação. Os dividendos dali pra frente vão ser a mesma coisa, concorda? Então, o preço importa, justamente por esse método que ele justifica. Eu pagar dez e receber dois dividendos, estou recebendo vinte por cento de yield on cost, que é o indicador que você está usando aí. Estou recebendo vinte por cento de yield on cost. Paguei dez, a empresa distribuiu dois de dividendos. Se eu pagar vinte, se você pagar vinte, ela vai estar distribuindo os mesmos dois. O seu yield on cost agora vai ser dez por cento. E eu uso o exemplo real, tá, do Warren Buffett, quando ele compara e faz raciocínio com a Coca-Cola. Justamente está nesse vídeo que chamou o preço importa, porque o preço importa, né? Não sei por que que as pessoas ainda discutem isso e tem esse tipo de discussão. Ah, o preço não importa. É lógico que importa, né? Faz todo sentido. Mas, até defendendo, né, pra quem tem esse raciocínio, que é os buy and hold, né? Ele diz que a disciplina e a regularidade de você investir em uma ação é mais importante do que você ficar tentando ver quando a ação está mais barata ou não. Então, eles partem desse pressuposto. Faz sentido? Faz sentido quando a pessoa não sabe avaliar a ação. Então, se ela não sabe qual é o valor da ação, como ela vai saber se está mais barata ou não? Então, ali fala que a disciplina tem mais, gera esse resultado do que ele ficar tentando acertar. Agora, se você tem capacidade de avaliar a empresa com critério, né, sendo bastante criterioso e sabe ou estima, né, na sua avaliação, obviamente, sem confiar na sua avaliação que aquela ação tem que valer 10 reais e o mercado está vendendo a 15, por que você vai comprar se você acha que vale 10? É exatamente o que o Warren Buffett fala. O preço da ação importa. Se você comprar a ação cara, o seu yield on cost vai ser menor. Se você comprar ela barata, o seu yield on cost vai ser maior. maior. Então, mas eles defendem isso. Novamente, tem um erro primário aí, né? Ó, escolheu a ação da empresa A. Não fica escolhendo, vendo se está mais barato ou mais caro. Não, compra todo mês. Vai lá no final e vai dar resultado. Com certeza vai dar resultado se você tiver com a ação certa. Então, eles partem do pressuposto que você comprou a ação certa. Depois de 10 anos você fazendo aporte todo mês, você vai ter uma rentabilidade. É óbvio, se você comprou a ação certa, você vai. Só que está partindo o pressuposto que você vai carregar a ação certa 10 anos. E não é isso que acontece. Na vida real não é bem assim, né? Se fosse tão fácil assim, ah, escolher a ação certa, legal. Mas nem sempre é. Você achou que escolheu a ação certa e de repente ela é a ação errada. Sua regularidade está contra você. Você está comprando regularmente uma coisa ruim. Que é diferente de você comprar regularmente uma coisa boa. Se você está fazendo um valuation, uma avaliação na empresa, você vai ter esse feeling muito melhor. Concorda? Se aquela ação é certa ou não. Ao longo do tempo, se a empresa sair daqueles fundamentos, daqueles parâmetros que você utilizou para avaliar ela, você vai saber quando essa ação, essa empresa está perdendo os fundamentos e você simplesmente vai parar de comprar essa ação. se você entrou com essa metodologia do compre regularmente porque você não tem a capacidade de avaliação. Você não vai saber se a empresa está ruim ou não. Você vai continuar comprando uma coisa ruim. Então, essas teorias que as pessoas jogam, vamos avaliar com um pouquinho mais de critério que você vai ver que tudo tem falha. Estou dizendo que você comprar achando que está valendo menos também tem falha. Tem. Lógico que tem. Toda estratégia de investimento tem falha. tem também um outro vídeo aqui no canal que eu falo se não me engano 10 lições 10 lições para investidores. Pesquisa aí também que tem lá eu falo 10 digamos assim 10 ilusões ou 10 falhas que os investidores cometem justamente esses pacotinhos fechados que as pessoas ficam falando na internet que não faz muito sentido. Então, a gente tem que ter esse cuidado de avaliar as estratégias porque toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Com isso na cabeça de vocês toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Então, quando você está apostando contra o mercado você está partindo pelo suposto que você está certo e o mercado está errado. E eu acho que eu falo nesse vídeo é sempre bom ter respeito com o mercado. A teoria dos mercados eficientes na maioria das vezes ela está certa. Qual que a teoria dos mercados eficientes é que o mercado o preço que ele colocou na ação quando eu falo mercado é uma coisa meio abstrata. São todos nós operando nós somos o mercado. Então, o que ele está dizendo é que no preço da ação estão todas as informações disponíveis. Eu tenho uma informação ou tem a mesma informação que eu mas tem um pouquinho mais já sabem de outra coisa. Então, quando todos esses investidores estão interagindo e operando comprando e vendendo essas ações a teoria dos mercados eficientes já é que toda a informação disponível está no preço. Tá ok? Quando a gente parte do pressuposto e faz uma estratégia e a gente está achando que o mercado está errado toda a estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. O mercado na maioria das vezes está certo. Nesses momentos como eu disse no vídeo de quarta que tem os eventos inesperados coisas um pouco mais obscuras manipulações como a gente viu americanos essas coisas a teoria do mercado suficiente está errada. então em alguns momentos os mercados não são eficientes mas na maioria das vezes o mercado é eficiente então a gente tem que tomar esse cuidado e não comprar as ideias comprar 100% das ideias sempre tem um pouquinho de desconfiança estude um pouquinho mais e o que será que pode estar errada nessa estratégia o respeito com o mercado é parta sempre do pressuposto que é o inverso o mercado está certo e você está errado alguma coisa você não está vendo que o mercado está vendo esse é o meu conselho espero ter respondido a sua pergunta esse episódio fica por aqui espero que vocês tenham apreciado que vocês tenham um bom fim de semana perguntas em áudio e texto para o whatsapp 6198117005005 perguntas entre 40 segundos e 1 minuto sempre se identificando de onde você fala para conteúdos extras acesse o meu site josecobori.com.br se você não é inscrito no canal inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo tá ok pessoal um forte abraço e até o próximo episódio você ouviu mais um episódio de JKCast o podcast de economia finanças e investimentos com José Cobori e aí e aí Obrigado.